Não dispensa popozuda, porque ela é gostosa Ela dança elegante, provar que é charmosa Mas no meio do salão, olha só que morenaça Com uma calça centropeia, queimadinha de praia Discutir que eu vou falar, o papo é de irmão Toque me baby, toque me baby, a magrinha é um tesão Toque me baby, toque me baby, a magrinha é um tesão Toque me baby, toque me baby, a magrinha é um tesão Discutir que eu vou falar, o papo é de irmão Toque me baby, toque me baby, a magrinha é um tesão Não dispensa popozuda, porque ela é gostosa Ela dança elegante, provar que é charmosa Mas no meio do salão, olha só que morenaça Com uma calça centropeia, queimadinha de praia Discutir que eu vou falar, o papo é de irmão Toque me baby, toque me baby, a magrinha é um tesão Toque me baby, toque me baby, a magrinha é um tesão Toque me baby, toque me baby, a magrinha é um tesão Discutir que eu vou falar, o papo é de irmão Toque me baby, toque me baby, a magrinha é um tesão Foque me baby, foque me baby, a magrinha é o tesão Não dispensa a fofosuda, porque ela é gostosa Ela dança elegante, provar que é charmosa Mas no meio do salão, olha só que morenaça Com uma calça sem tropia, queimadinha de praia Discutir que eu vou falar, o papo é de irmão Foque me baby, foque me baby A magrinha é o tesão Foque me baby, foque me baby A magrinha é o tesão Discutir que eu vou falar, o papo é de irmão Foque me baby, foque me baby A magrinha é o tesão